Olá, boa noite. Papa Francisco alerta para a sociedade prisioneira da pressa. Santo Padre lembra do início dos Jogos Olímpicos e manifesta a esperança de paz no mundo. Diocese de Santo André celebra 70 anos de criação. Começa em todo o país período das convenções partidárias para a escolha de candidatos a prefeito e vereador. Estágio é esperança para quem projeta o futuro de realizações do mercado de trabalho. No Rio de Janeiro, paróquia em ano jubilar recebe visita das relíquias de Santa Teresinha. E veja também o resumo do acampamento Livrai-nos do Mal. Você está na TV Canção Nova e este é o Canção Nova Notícias que começa agora. A sociedade prisioneira da pressa foi um dos assuntos das reflexões do Papa Francisco neste domingo na Praça São Pedro, além de alertar o mundo a não esquecer que a guerra é sempre uma derrota. O Santo Padre renovou sua esperança de paz ao lembrar o início dos Jogos Olímpicos de Paris nesta semana. O Papa Francisco pediu para que haja trégua nos conflitos durante os Jogos Olímpicos de Paris, que começam na sexta-feira. O pontife se vê no esporte uma grande força social capaz de unir pacificamente pessoas de culturas diferentes. Espero que este evento seja sinal do mundo inclusivo que queremos construir e que os atletas se tornem mensageiros de paz. De acordo com a antiga tradição, as Olimpíadas são uma ocasião para estabelecer trégua nas guerras. E mostrando uma sincera voluntade de paz. Paz que o Santo Padre deseja a Ucrânia, Terra Santa, Mianmar e a outros países que estão em guerra. Não esqueçamos, não esqueçamos, a guerra é uma derrota. Além da guerra, o Papa alertou para o cuidado que cada um precisa ter para não cair no ativismo. Nesta sociedade é frequentemente prisioneira da pressa. Este mal, de acordo com Francisco, também pode ocorrer na igreja e no serviço pastoral. Por isso orientou que devemos estar atentos à ditadura do fazer. Francisco refletiu o trecho do Evangelho de Marcos em que Jesus conversa com os discípulos após uma missão. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. E destacou duas atitudes que parecem contraditórias, mas são complementares. O convite é o descanso e a compaixão pela multidão. Da uma parte lhe invito a reposar e da outra a compaixão de Jesus pela folha. Baseado ainda na passagem de Marcos, o Papa deixou um alerta. Jesus se preocupou com o cansaço dos discípulos, cuidado necessário para que o entusiasmo em realizar a missão não tire de vista o essencial e esgote as energias ao ponto de cair no cansaço do corpo e do espírito. Ao mesmo tempo explicou que o descanso proposto por Jesus não é uma fuga do mundo, uma retirada para o bem-estar pessoal. Pelo contrário, diante da multidão perdida, Cristo sente compaixão. Sentimos compaixão quando aprendemos a descansar, pois percebemos as necessidades do outro quando o nosso coração não está consumido pela ansiedade do fazer. O Canção Nova Notícias tem acompanhado a peregrinação das relíquias de Santa Teresinha pela terceira vez no Brasil. No Rio de Janeiro, uma comunidade paroquial viveu um fim de semana festivo de seu ano jubilar diante dos fragmentos da Santa Doutora. Uma chuva de rosas no Rio de Janeiro. Desde o dia 16, a cidade maravilhosa tem sido a Casa das Selíquias de Santa Teresinha. Neste fim de semana, foi a vez do bairro Campo Grande experimentar este momento especial. O Santo Padre, o Papa Francisco, nos presenteia com a grande possibilidade de alcançarmos a graça da indulgência plenária, estando devidamente preparados através do sacramento da confissão, participando da Santa Missa, recebendo a Eucaristia e rezando nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. A Marinha do Brasil e o Corpo de Bombeiros foram responsáveis pelo translado das selíquias. Era tanta gente que a igreja ficou pequena. Avenida lotada, como extensão da fé de quem vive por aqui. Emoção para aqueles que construíram a história deste templo consagrado a Deus, sob a intercessão da Doutora do Amor. Meus filhos fizeram todos os sacramentos nessa paróquia. Hoje eu moro no recreio dos bandeirantes e continuo frequentando Santa Teresinha. Com 24 anos eu fiquei doente, com tuberculose, que nem ela, e fui curada pelas graças de Santa Teresinha e intercessão dela. Então é muita história, muita história. A visita da selíquias torna ainda mais especial a programação festiva dos 25 anos desta paróquia dedicada à Santa Teresinha. Para a comunidade, este jubileu de Prada é a ocasião para renovar os compromissos evangelizadores inspirados na padroeira das missões. Eu queria que para a paróquia, muito dia, renovasse o trabalho de missão, de evangelização, que Santa Teresinha possa sempre inspirar a todos e a todas que aqui trabalham, que caminham, para virem cada vez mais com o aspecto missionário muito aberto na missão evangelizadora. E quando a gente vê por onde ela passa, ela revitaliza a força, a alegria, e ela nos deixa claro aquilo que é tão forte já há 150 anos, a questão da confiança. Então que o povo de Deus, como Teresinha, possa aprender a ter confiança no Senhor e fazer a vontade de Deus. Além do domingo festivo, a segunda-feira de oração por aqui começou logo nas primeiras horas. Rezar o Rosário na madrugada e na presença das selíquias é contemplar com as virtudes a amizade de Nossa Senhora e Santa Teresinha. Reza o Rosário de Maria, faça a novena de Santa Teresinha, que Deus vai te guiar naquilo que é a missão, o seu lugar na igreja também, tenha certeza que Nosso Senhor vai te conduzir. É a graça que Santa Teresinha quer te dar nesse dia de hoje. Uma chuva de rosa Jovens de 50 países participaram no fim de semana de um encontro promovido pelos Focolares em defesa do meio ambiente. 3.700 pessoas se inscreveram para o evento. A capital Mariana da Fé recebeu pela primeira vez o GenFest, o festival desperta o potencial dos jovens como agentes de mudanças, primeiro na comunidade e depois de forma universal. Acredito que temos toda a responsabilidade de cuidar do que é nosso, porque o mundo também é o lugar onde todos nós ficamos e acredito que se estivermos juntos para cuidar dele, poderemos nos entender mais entendendo sua espiritualidade, entendendo de onde vem sua cultura. E por que não cuidar desse espaço que todos temos juntos? As cores dos mosaicos da Casa da Mãe se misturaram em meio às bandeiras de dezenas de nações. A segunda fase foi concluída neste domingo. O terceiro momento do encontro segue até quinta-feira. E isso é muito legal, porque conhecemos culturas diferentes. Também tem pessoas de outras religiões. Foi muito bom poder compartilhar e conversar fraternalmente no evento. Depois de ficarem um fim de semana na segunda fase do GenFest e acolhidos aqui em Aparecida, jovens de mais de 50 países agora posicionados aqui no Santuário Nacional fazem a foto oficial do evento. O GenFest deve existir para testemunhar que o mundo unido, o cuidado é possível, que existem jovens que buscam viver isso no seu dia a dia. A Santa Missa de Encerramento foi presidida pelo Núncio Apostólico do Brasil e com celebrada por outros cinco bispos, dezenas de padres e seminaristas. A Igreja de Roma está atenta às ações do movimento. Acompanhar então com alegria, com a paz. Em Aracaju, o fim de semana teve de um lado o evento Mães que Oram pelos Filhos, e do outro o acampamento Jovem Sarados. Na cruz, a reconciliação foi o tema do encontro estadual Mães que Oram pelos Filhos, que reuniu mais de duas mil mulheres no centro de convenções da capital segipana, com o objetivo de fortalecer o vínculo familiar entre pais e filhos por meio da oração. E Deus foi tão carinhoso que percebeu que as mães estão muito sofridas, que elas precisam de um alento de esperança. E o movimento vem trazer isso, esse sopro novo do Espírito Santo. Enche a nossa alma de vida, de alegria, de felicidade profunda, de paz. E com Deus na frente, a nossa vida flui bem tranquila. Salete Ferreira, missionária da comunidade Canção Nova, foi uma das convidadas. Foi um momento especial onde as mães rezaram, onde as mães se encontraram com Deus, onde as mães experimentaram a cura interior e o perdão dentro da família. Mas o Senhor, Ele não tardará. Já o rincão da Canção Nova recebeu o acampamento Jovens Sarados Nordeste. Além dos segipanos, o encontro contou com mais de 1.500 jovens de Alagoas, Pernambuco e Bahia. Na programação, pregações, orações e missas com o padre Edmilson e Dom Josafá Menezes, arcebispo de Aracaju. A igreja espera que os jovens assumam a sua função, evangelizem os outros jovens e sejam dentro da igreja uma força, um dinamismo, porque juventude é precisamente isso, é dinamismo, novidade, força e beleza. Ser jovem sarado é adotar um estilo de vida de conexão e encontro com Deus, assumindo a missão diária de evangelização. Em todo o Brasil, o movimento realiza encontros para formar as novas gerações. A ideia dos jovens sarados é que esse estilo de vida se transforme em uma missão permanente. Cada localidade tem uma missão e nessa missão a gente continua como um grupo de jovens, fazendo encontros, muitas vezes semanais ou quinzenais, mas para continuar num processo de evangelização e crescimento, de aprofundamento no Evangelho. O Canção Nova Notícia segue agora de São Paulo para falar dos 70 anos da Diocese de Santo André no ABC Paulista. O território diocesano, criado em 22 de julho de 1954, abrange sete municípios. A Diocese de Santo André celebrou na tarde deste domingo uma missa solene em ação de graças pelos 70 anos de sua criação. A celebração foi presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini e contou com a presença do cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, do clero diocesano e dos fiéis presentes no ginásio poliesportivo de São Bernardo, local da celebração. Criada em 22 de julho de 1954 pelo Papa Pio XII, A Diocese de Santo André é composta pelas cidades de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Santo André. O crescimento e a industrialização da região favoreceram a criação da diocese, que foi desmembrada da Arquidiocese de São Paulo. Dom Claudio Hummes fez parte dessa história, assumindo o bispado em dezembro de 1975. A diocese de Santo André é uma das maiores do Brasil e conta com uma população de quase 3 milhões de habitantes e mais de 100 paróquias. Muitos estudantes sonham em fazer estágio em uma empresa. O Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, oferece milhares de oportunidades em todo o país. Esperança para quem projeta um futuro de realizações no mercado de trabalho. Veja na reportagem. Bianca está aproveitando a oportunidade para aprender. Há cinco meses, ela conquistou uma vaga na área em que estuda, administração. Eu me inscrevi numa plataforma de vagas e através da plataforma eu fui chamada para uma entrevista, eu participei de duas etapas. É que a nossa parte prática na faculdade é mais teórico, então a gente não tem muita noção do que é sentar aqui na frente do computador e fazer o atendimento. Uma das melhores épocas para quem busca por um estágio são os meses de junho e julho. O Centro de Integração Empresa-Escola fez a projeção para a abertura de 12 mil novas vagas neste período de férias, que já está acabando. Exatamente. A nível Brasil, 25% dessas vagas já foram preenchidas e no estado de São Paulo, em torno de 15% a 20% já foram preenchidas. E vale destacar que, por mais que elas sejam preenchidas, sempre tem abertura de novas vagas. Foi no meio do ano passado que a Amanda conseguiu seu primeiro estágio. Para conquistar a vaga, ela se preparou. Não aceitar o primeiro não, acho que é o primeiro de tudo. Correr atrás, tentar ao máximo se está falando bem, está com boa postura. Saber escrever bem, prestar atenção no currículo. O seu currículo não pode ser uma caixinha de surpresa, ele tem que ser claro. Uma das dicas para quem busca um estágio é também preparar um vídeo de apresentação, para enviá-lo junto com o currículo. Em sites como o do CEE, é possível realizar o cadastro e a busca, de graça por uma vaga de estágio, fazer cursos preparatórios e anexar esse vídeo de apresentação. É muito bacana você ter o vídeo, porque a empresa já consegue conhecer um pouco mais do candidato, não somente no currículo. Pode ser um vídeo de tema livre e também uma redação que ele pode colocar dentro do portal dele, no site do CIE. Bianca também se sente realizada com a vaga que conquistou, em uma agência que direciona estagiários para empresas. É muito gratificante ver que outras pessoas também podem ter a mesma oportunidade que eu tive, de ingressar em uma boa empresa, ter muito conhecimento. E quem também está na esteira de celebrações pelas sete décadas de existência é o Mercado Municipal da Lapa, aqui em São Paulo. Não é o famoso mercadão paulistano, e sim um ícone da Zona Oeste, que agora tornou-se patrimônio e material da cidade. Ponto de referência para paulistanos e visitantes, o Mercado Municipal da Lapa é marcado pela união de famílias e das histórias, do início da feira, nas ruas da Vila Clélia, a transferência para a Lapa, com mais de 90 boxes. Ele foi criado numa época em que a Lapa estava em pleno crescimento. Então, a Lapa era um bairro onde os trabalhadores da São Paulo Highway, que era a ferrovia que passava ali naquela região, moravam. Então, o mercadão daquela região vem dessa ideia do abastecimento. Eles queriam fazer com que a região tivesse acesso à comida, tivesse acesso ao lazer. O espaço garante produtos para olfatos e paladares diferentes, temperos, frutos do mar, carnes, entre tantas iguarias. A família de Dona Tereza é frequentadora das mais antigas no Mercadão. Ela nasceu e cresceu neste ambiente e a família mantém no mercado a loja de produtos nacionais e importados. Eu sou cria do Mercado da Lapa. A convivência aqui é muito boa, os clientes são muito bons. Não posso reclamar de nada, eu adoro isso aqui, é a minha vida. Prestes a completar 70 anos, o Mercadão da Lapa, inaugurado em agosto de 1954, é o mais novo patrimônio cultural do Estado paulista. E de modo especial, o reconhecimento representa muito para a capital paulista. O tombamento cultural e material será comemorado no próximo mês e a programação será especial. Nós vamos abrir as comemorações com uma missa solene no dia 21 de agosto aqui na Igreja Nossa Senhora da Lapa. E aí vamos ter vários eventos no decorrer da semana, mas o que nós mais esperamos é o lançamento do livro 70 anos do Mercado da Lapa, de geração em geração. Ele conta um pouquinho da história de cada um aqui dentro. Fala um pouquinho da nossa história, fala dos nossos produtos, como o mercado começou e como ele vem mantendo até hoje. Está ficando um livro muito bonito. Vai ter bolo, vai ter bastante coisa. Amanhã a gente volta com mais Destaques aqui de São Paulo. Estamos de volta com o assunto internacional porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a sua desistência, disse que não vai mais concorrer à reeleição este ano e declarou apoio à vice-presidente Kamala Harris para que ela seja a indicada do Partido Democrata nas eleições de novembro. A repórter Camila Castro está ao vivo e fala mais sobre o assunto. Boa noite, Camila. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. O anúncio foi feito por meio de uma carta publicada nas redes sociais do presidente. A decisão aconteceu depois do fraco desempenho dele no debate e também das quedas nas pesquisas. Biden declarou apoio à vice-presidente Kamala para ocupar o lugar dele na corrida presidencial. A decisão do Partido Democrata será conhecida somente no mês que vem durante a convenção nacional. Biden segue, então, como presidente dos Estados Unidos até que seu sucessor tome posse em 20 de janeiro de 2025. A desistência de hoje trouxe muitas dúvidas e, sobre isso, eu converso agora com o Alexandre Bandeira, que é cientista político. Muito obrigada pela sua participação aqui no Canção Nova Notícias. Como é que fica, então, a corrida aí em relação à presidência e também qual que é a tendência do partido para escolher o novo nome? Não é uma grande novidade, mas essa notícia que caiu no final de semana, sem dúvida nenhuma, vai mexer com a campanha norte-americana. Porque havia uma campanha já meio fria, né, com os ataques a Biden, não só pela ala Trump, mas também pela própria imprensa norte-americana e com a chegada de, provavelmente, Kamala Harris, que vai ter que ainda angariar os votos dos democratas, cria uma nova figura, uma nova personalidade, um novo ritmo para essa campanha dos Estados Unidos. Agora, Alexandre, como é que fica, então, aí, em relação ao cenário internacional, né, e da política interna mesmo aí dos Estados Unidos? Olha, né, o mundo inteiro olha sempre para a campanha norte-americana, né, a maior democracia do voto, é uma das maiores potências militares e econômicas do mundo, e tudo que acontece nos Estados Unidos acaba repercutindo em todo o globo, né. Nós temos aí alguns conflitos que precisam ser dirimidos, nós temos questões econômicas que estão aí para serem resolvidas, e agora, logicamente, abrindo esse novo jogo, que é a campanha eleitoral norte-americana, ficam todos nós de olho no que vai acontecer nos próximos meses para a eleição de Kamala Harris sendo colocada como democrata e logo depois a eleição propriamente dita. Alexandre, muito obrigada. Eu volto com vocês. Uma boa noite. Muito obrigado, Camila. Boa noite para você também. Bom descanso. Olha, começou no último sábado e vai até 5 de agosto o período para que as legendas políticas realizem as convenções eleitorais para discutir coligações e fazer a escolha dos candidatos às eleições municipais de outubro. Ao concorrer a uma eleição no regime democrático, é preciso ser filiado a uma legenda política e ter o nome aprovado em convenção partidária. Para o cargo de prefeito, cada coligação deve escolher apenas um candidato e o seu respectivo vice. Já para quem pleiteia uma cadeira de vereador. Por exemplo, se o município tem 42 vagas, 42 vereadores na Câmara Municipal, o partido político pode colocar como candidato 43, ou seja, 100% das vagas mais um candidato para disputar as eleições deste ano. Após a decisão do nome que vai concorrer ao pleito, a legenda precisa solicitar o registro de candidatura à Justiça Eleitoral até 15 de agosto. É neste momento que o Tribunal Superior Eleitoral verifica se o candidato está elegível. Então a Justiça Eleitoral verifica se o candidato tem os requisitos para concorrer nas eleições de 2024 e se ele incide em alguma hipótese de ineligibilidade. Caso incida em hipótese de ineligibilidade, o registro é indeferido. O TSE informou que quase 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar em outubro. Um aumento de 5,4% em relação às eleições municipais de 2020. Ou seja, para os candidatos e para os partidos conseguirem uma vaga, uma cadeira na Câmara Municipal, esse aumento de número de eleitores pode impactar diretamente na conquista dessa vaga. Começa a previsão para terça-feira falando da nossa região, o Sudeste. No litoral paulista, o dia começa com nuvens. O sol aparece no período da tarde. Para o restante dos estados, não há previsão de chuva. E a umidade do ar continua baixa, atingindo seus 27% na região de Minas Gerais. As temperaturas continuam altas e sem previsão de chuva para o centro-oeste. É preciso atenção para a região do Mato Grosso, pois a umidade do ar ainda continua baixa, atinge seus 23%. Vamos para o sul? O dia pode começar com o nevoeiro na região central do Rio Grande do Sul, no Vale do Itajaí e também no litoral de Santa Catarina e o leste do Paraná. O sol brilha na região e a umidade pode ficar baixa no norte paranaense. Dia de sol e poucas nuvens aqui no Acre, em Rondônia e também nessa parte aqui do Amazonas, né? E também do Tocantins. O ar marítimo traz umidade para a costa nordestina, onde pode chover em vários momentos. No interior da região, o ar seco impede a formação de nuvens. As temperaturas para esta terça-feira são de mínima de 13 graus em Porto Alegre, 14 no Rio de Janeiro e máxima de 28 em Salvador e 36 em Cuiabá. Esperança e fé. O padre português que se tornou o DJ, enquanto servia como capelão militar no Afeganistão, leva as verdades da fé para os lugares onde se apresenta. Ele ficou conhecido depois de se apresentar na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. De lá para cá, Padre Guilherme Peixoto tem se apresentado em diversos países. Na paróquia, fora da paróquia, a música une-nos. E vemos isso numa festa, num clube, quando o pessoal está a dançar, está alegre, está feliz. Entre as atividades da paróquia, Padre Guilherme, que depois da JMJ, passou a ter quase um milhão de seguidores em uma rede social, tem frequentado espaços que não imaginava, focado em seu objetivo, espalhar mensagens de esperança e fé por meio da música. Fazer da noite um espaço saudável é sempre um grande desafio. E isso começa na música que se escolhe, na música que se toca, na energia que se vai transmitir, na mensagem que se vai partilhar. E essa é uma responsabilidade muito grande dos DJs, e claro, comigo, Padre. A camisa romana e o clergyman mostram que ali há um DJ diferente. Aos 49 anos, o Padre DJ mistura a música tecno com canções religiosas. Se aqui a forma de falar de Cristo é uma, há todo um cerimonial, há toda uma liturgia. Eu não posso pegar nesta liturgia e levá-la para uma pista de dança. Posso ter os mesmos princípios, não é? E falar de Cristo, falar de mensagens de orância, de respeito, de fé, de amor. Desde o seminário, Padre Guilherme se apaixonou por música eletrônica. Durante a passagem pelo Afeganistão, como capelão militar, organizou eventos para os soldados. E ali, entrou para o mundo dos DJs. O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, a 80 quilômetros de Belo Horizonte, é considerado uma das obras-primas do barroco, declarado Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco. Uma ópera inédita vai contar as origens do santuário. Quem traz mais detalhes direto da capital mineira é a repórter Gabriele Dutra. Boa noite, Gabriele. Boa noite, Reinaldo, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Estamos no Palácio das Artes, onde acontece daqui a pouco, às 8 horas, mais uma apresentação da ópera Devoção. O enredo conta a história de Feliciano Mendes, imigrante português do século XVIII, e sua promessa de construir uma igreja, que depois se tornaria o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. E quem traz mais detalhes sobre o espetáculo é o diretor cênico Ronaldo Zero. Ronaldo, boa noite. Me conta como surgiu a ideia de criar essa ópera inédita. Boa noite, Gabriele. O projeto surgiu a partir de uma ideia da própria Fundação Clóvis Salgado, aqui do Palácio das Artes, de falar sobre a devoção e a fé do povo mineiro. Então, nada melhor do que escolher justamente a história do Feliciano Mendes como um fio condutor, que esse homem que, além de ser um devoto, de cumprir essa promessa, construir um santuário, ele era um sonhador. Então, a gente fala muito sobre isso, sobre a gente realizar os nossos sonhos. Ele veio para cá, para o Brasil, ele era um português, como você disse, veio para o Brasil em busca de riqueza ali durante o ciclo do ouro, e ele vem em busca de enriquecer, ele tem esse sonho de vencer. Na vida, ele é cometido por uma doença e ele faz essa promessa, que é um sonho, então, maravilhoso, que foi de construir esse santuário, que hoje em dia é um patrimônio da humanidade. Então, quando a gente fala do Feliciano Mendes e do legado que ele deixou para Minas Gerais, a gente não fala só sobre a devoção religiosa, mas também sobre a devoção cultural, porque ali ele transforma Congonhas num polo de cultura. Ali, na sequência disso, vem Mestre Ataíde, vem Aleijadinho, vem tantos artistas barrocos da época e que deixam e começam a criar uma assinatura da estética e cultura mineira, que está aí até hoje presente em Milton Nascimento, Carlos Drummond de Andrade, Adélia Prado, tantos artistas que vieram como são herdeiros dessa fase do ciclo e que Feliciano Mendes certamente foi responsável. Então, o que a gente tenta trazer aqui para o palácio é um pouco disso, é a gente falar dessa devoção da fé do Feliciano, como essa devoção à cultura mineira que todo brasileiro é fã e devoto disso. Então, a gente fez a pré-estreia lá em Congonhas, em frente ao próprio santuário, na escadaria ali em volta dos Doze Profetas do Aleijadinho, foi um evento lindo. E agora a gente está aqui no palácio. A gente pegou Congonhas e trouxe aqui para o Palácio das Artes. A gente já tem apresentação ainda hoje e amanhã às 20 horas aqui no palácio. Então, esse foi o nosso desafio, trazer Congonhas para cá e contar essa história aqui nesse palco. Muito obrigada pela participação, Ronaldo. A nossa equipe segue aqui acompanhando a apresentação que acontece daqui a pouco, às 8 da noite, e os detalhes você confere amanhã no Canção Nova Notícias. Eu volto com vocês. Boa noite para você, Gabriela. Muito obrigado. Um bom descanso. Olha, a Canção Nova existe para anunciar o Evangelho, levar a esperança cristã, promover a vida e a família. Esta mensagem desafiadora das Sagradas Escrituras pode alcançar muitos lares e famílias pelos meios de comunicação. Por isso, a sua ajuda é tão importante para manter esta obra de evangelização. Vejam só, nós alcançamos 71% de nossa meta na campanha de julho. Visite o site clube.cancionova.com e faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação.com. Obrigado por sua fidelidade. Antes de encerrar a edição de hoje do Canção Nova Notícias, vamos falar um pouquinho do acampamento Livrai-nos do Mal, realizado no fim de semana por aqui. O evento ressaltou a confiança em Deus para superar dificuldades e levantar-se diante das tempestades da vida. Reparou que todos estão agasalhados? Foi um fim de semana de baixas temperaturas, porém com muito amor do céu. O que você veio buscar está aqui, que o amor de Deus é muito intenso nesse lugar. Aqui é um pedacinho do céu. Essa família veio de Brusque, interior de Santa Catarina. Foram quase 890 quilômetros de carro. Estava bem chuvoso, né? Então, assim, claro, que sempre dirigir com chuva e a noite é diferente do que durante o dia, né? Mas a gente, assim, colocava sempre assim, a gente vai conseguir chegar lá. A voz de Ana Clara ficou rouca. E o motivo? Eu cantei muito, clamei muito nesse acampamento, chorei bastante, foi muito especial ficar aqui. Esse casal de namorados se conheceu em um encontro da igreja. Hoje perseveram no relacionamento com fé. É uma construção, é sólida, no amor de Nossa Senhora, então é extremamente enriquecedor para o casal. No cooler, cheio até a tampa, muitos objetos de devoção. Para que a nossa casa esteja mais abençoada na presença do Senhor, né? Nossa equipe promoveu o encontro da família com o padre Bruno, que abençoou os itens. Padre, esse cooler veio com alimento para que eles pudessem passar esses dias de acampamento. E agora está voltando com alimento da alma lá para Santa Catarina. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eles vieram alimentando o necessário do corpo e estão levando o alimento mais especial, que alimenta a alma. Vão sair daqui repletos dessa graça. Para vencer o mal, a força vem do alto, do poder da cruz. Com este tema, a edição de 2024 do Livrai-nos do Mal, propôs aos peregrinos a confiança no poder de Deus, para vencer o inimigo e as batalhas do dia a dia. O Senhor está aqui no meio de nós, manifestando a força dEle sobre todos aqueles que vieram buscá-lo nesse território santo. Pessoas em hospitais que estão clamando o seu pâncreas. Você está com uma infecção generalizada, mas a glória de Deus é poderosa. Outros milagres pronunciados neste palco geraram vida. Nós já tínhamos mais de 10 anos que vinha lutando para ter filho e não conseguia. E aí, graças a Deus, quando foi o ano passado, eles revelaram, ah, tem um casal aqui, o sonho é ter filho. Aí, nós, põe aquilo para nós. Quando foi agora, no final de junho, a mulher fez uma surpresa, né? Estou grávida, eu nem acreditei. Essa é a graça do Livrai-nos do Mal, forjar homens e mulheres perseverantes. Como o padre Bruno gosta sempre de dizer, a perseverança é o segredo dos fortes. Minha força vem do céu, tudo mal vai subir. Rampamento bonito, né? Reveja as reportagens do portal noticias.cancionova.com Amanhã, o Canção Nova Notícias vai ao ar excepcionalmente às 7h15 da noite. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Às 10h tem Revolução Jesus. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite, paz para você. Boa noite, paz para você.